Tudo bom, pessoal? Vindo agora aqui para o estúdio, eu vou gravar mais uns dois vídeos aqui. Aconteceu uma situação que eu quero contar aqui para vocês. Primeiro, tomei alguns pontos no dedo aqui, porque eu fui brigar hoje de manhã com uma lata de salmão, que eu tenho aquele salmão enlatado, né? Eu dou às vezes para a Mili, minha cachorra, ela gosta bastante daquilo e é mais saudável também, então eu tento dar pelo menos umas duas, três vezes por semana. Hoje eu resolvi brigar com a lata de salmão, fui parar no pronto-socorro para tomar dois pontos aqui no dedo. Mas está tudo certo, está tudo bacana, tudo legal, foi super rápido e está resolvido. E aí eu voltando de downtown para a área do estúdio, o estúdio fica mais perto da minha casa, eu geralmente eu pego a pista expressa, tá? E eu já tinha escutado falar sobre isso, eu vi há uns... um mês atrás, mais ou menos, eu vi um vídeo contando sobre essas coisas e eu vou tentar achar o vídeo, se eu achar eu deixo aqui na descrição para vocês. E o que eu vi? Eu estava vindo e geralmente eu pego a parte expressa, né? Não só porque tem menos trânsito, tem menos trânsito, mas a expressa é pedagiada, então acaba entrando menos gente ali. E aí eu ligo o piloto automático e deixo eu vir embora, né? Porque eu venho tranquilo, venho no limite de velocidade, o piloto automático mantém o limite da velocidade, então assim, não tem risco de eu tomar multa nem nada. E o que aconteceu? Chegou do meu lado, hoje eu estava na faixa da direita, da expressa, e chegou do meu lado um carro, um Dodge, um Charger, e começou a acelerar assim, sabe? Ele parou assim do meu lado, aí eu ia acelerar, acelerava, freava, acelerava, freava, e eu ia... Falei, esse babaca está querendo me chamar para tirar um racho aqui, né? Falei, primeiro, não tenho mais idade para fazer essas coisas. Segundo, eu já não estava de muito bom humor, porque tinha acabado de passar a anestesia, então eu já estava começando a latejar meu dedo, por causa dos pontos. Falei, ai, putz, deixa esse babaca ir embora. E eu continuei na minha, eu nem mexi no piloto automático. Ali a velocidade é 65 milhas, eu estava a 65 milhas e mantive. Eu ignorei o cara. Ele foi. Só que um pouco para frente do meu carro, e eu diria aí para vocês uns 50 metros na frente do meu carro, tinha um Mustang GT do lado da faixa da esquerda. Ou seja, esse Dodge saiu, entrou para a minha faixa, entrou na minha frente, chegou do lado do Mustang e fez a mesma coisa. Só que o Mustang tinha dois meninos dentro, né? E na hora que ele acelerou, o Mustang acelerou junto. Eles aceleraram por talvez uns 100 metros, e o Dodge ficou um pouco para trás, e aí parecia uma árvore de Natal. Um giroflex para tudo quanto é lado. Encostou os dois meninos, eu falei, nossa, era um carro a paisana da polícia fazendo isso. E eu lembrei desse vídeo, que eu vou tentar deixar aqui na descrição para vocês, porque o que está acontecendo? Nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, a polícia está fazendo isso, e eu acho maravilhoso que continue fazendo isso. Primeiro, para tirar essa molecada tirando racha da esquina, das ruas, das estradas, isso é um perigo. Segundo ponto, eles estão deixando carros baits, carros armadilhas, para esses craqueiros, esses drogados, esses viciados, esses maloqueiros, que estão indo roubar pneu, roda, às vezes eles estouram vidro para tentar roubar o carro. E aí, essas pessoas, nas grandes capitais, as polícias estão armando arapucas para pegar essas pessoas. Eu acho maravilhoso que façam isso, porque aqui em Houston eu não vejo muito roubo de carro. O que eu vejo aqui muito é furto de pneus e rodas. Isso eu vejo acontecer principalmente na região de downtown e em North Houston. A gente vê muito ali, de downtown para North Houston, ali você vê muito isso acontecer. Eu já tive amigos que tiveram, os pneus roubados acordaram no dia seguinte, foram lá buscar os carros e estavam em cima de bloco. Então, isso, infelizmente, a gente vê acontecer, não nos bairros residenciais, mas a região de downtown e a mais a região de North Houston. Outra coisa que eu vejo acontecer também aqui nessa região de downtown e em North Houston, as pessoas deixam bolsas, carteiras e alguma coisa dentro do carro, craqueiro vai lá, quebra e pega. Então, isso eu já vi acontecer também. Graças a Deus, nunca aconteceu conosco. Inclusive, contei para vocês aqui um caso onde nós fomos jantar num restaurante, quando nós saímos dentro do estacionamento onde a gente estava ali em downtown, no mesmo estacionamento que a gente estava, na frente, assim, no primeiro piso do estacionamento, eram aqueles prédios de estacionamento, no primeiro piso ali tinham quebrado dois carros para pegar a coisa que estavam dentro. Então, isso a gente vê acontecer nessa região. Mais para o sul não, mais para a leste também não, mas para a downtown e em North Houston isso acontece. Porém, Flórida a gente tem visto muitos furtos e muitos roubos, Georgia a gente tem visto muitos furtos e muitos roubos, região ali de algumas regiões de Massachusetts, a gente tem visto muito isso, Nova York a gente tem visto muito, 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 Califórnia, então nem se fala. E aí, as polícias estão fazendo esses baits para pegar esse bando de maloqueiro desgraçado que está tentando fazer essas coisas, tá? Nada parecido com o Brasil, para quem está acostumado no Brasil, até dá risada disso aqui, né? Eu até brinco com os meus amigos aqui. O brasileiro chega aqui e se alguém fala, vai, desce do carro, ele fala, meu amigo, faz o seguinte, é melhor você sair, porque se eu descer do carro, eu vou bater em você, eu vou tomar o que você tem e ainda vou embora, então é melhor você ficar na tua aí, porque você não sabe, você não sabe o que é viver num país com criminalidade alta. Mas, infelizmente, essas coisas acabam acontecendo e eu fico muito feliz que a polícia esteja atenta, esteja armando e tire esse bando de vagabundo da rua, porque realmente, eu acho que a sociedade é que ela não merece isso, tá? Vou deixar o vídeo aqui, acho super bacana se eu conseguir achar. Se tiver na descrição, assistam, porque ficou bem bacana esse vídeo que eu vi há um mês atrás, mais ou menos, vou tentar achar e vou deixar aqui para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, Obrigado.